Música É o seguinte moçada, nós dormimos em Campinópolis hoje, ó A caminhonete já tá carregada de porco Os cachorro dormiu no caminhão boiadeiro Nosso companheiro aqui fez a gentileza de emprestar essas baia pra nós Pra cachorrada ficar mais confortável do que no carro Pode abrir, Sérgio Tá aí a cachorrada Pegamos cachorro, estamos saindo de Campinópolis Vamos lá, cansado, virado, sem dormir Tem que chegar lá ainda, tem que arrumar porco Pra rachar um jeito de soltar cachorro ainda Vamos lá, pode desanimar Estamos chegando aqui na venda do William O companheiro vai ajudar nós a preparar as carnes Passar um pedaço de carne Não tora aí não Não tora aí não Estamos acabando de ajeitar a carne aqui da caçada de ontem Agora nós vamos alinhar pra soltar a cachorrada É palhaço Raquel, nós vamos fazer assim então, tá, ô presepeira Você aproveita essa lenha boa aí, esse fogãozão ajeitado Enquanto nós vamos lá dar uma caçadinha, você prepara a boia, tá? Você vai ficar aqui sentado esperando, né? Não, vou ficar caçando Vou passar, e vou preparar a boia Escodeirão das boias Nossa, tem que cantar, né? Você pode fazer a boia aí e levar lá pra nós, Raquel Ah, cantar Um cadurozinho desse pra cada um Qual que é o seu? Maior aí, né? Happy Titi Vem cá ajudar Boa tarde, você na caminhonete Eu tô escaldadinho, que estranho Sangue mancha mesmo Oi, o trem, tudo moído Ó, quem veio caçar Vem aqui pra você ver os cachorros, Petitinho Pera aí, não tolta não Fica aqui ó, pra você ver Pode soltar, William Pode já sair tudo, aí você pega ele Colocamos o coleiro no palhaço Ó Vamos lá Vamos mandar os cachorros aqui embaixo Os meninos tão lá do outro lado cercando Pelo menos arma tem Ó, o Paulinho já soltou a tirana Manda beijo papai Que lindo Como que é o sapinho do papai? Deixa eu ver Como que é o sapinho do papai? Como que é o sapinho do papai? Ah, ainda tem tempo E o bichinho? Mostra o bichinho Mostra o bichinho É muito lindo Ah, isso aí galera Mais de 36 horas sem dormir Quem acompanha o canal aí sabe Ontem não matamos oito porco Ficamos até seis e meia da manhã caçando Depois arrumando porco Agora já é mais de meio dia Agora que nós liberamos pra soltar a cachorrada Lugar aqui, na minha opinião, é um lugar muito difícil Não tem Os meninos caçou aqui hoje cedo Correu porco pra tudo que é lado Mas temos que divertir Temos que andar Vamos lá ver Camino andando aqui beirando o brejo Pro lado O pessoal tá lá cercando Trouxe só os meus cachorros do Paulinho Nós dois trouxemos um pouco cachorro Porque é difícil Vocês verem aí os cachorros Tem que vir me dando um caminhão Terminou o surgo Tô mandando aqui agora Entre a cana e o brejo Entrou pra algum lugar você não viu não Não Que hora começou a dar umas tri aqui dentro da cana Ó Tá tremendo a cara Viu? Mas a cana e subiu Tô do outro lado aqui no final do mar Do outro lado da tri Que chorrada toda agora Vai levando uma tri bonita no meio da cana Mas só tri ainda Levantou ainda não Mas tá bonito Esse cachorro abriu bastante já 800 metros pra um lado Kiara Com palhaço Diamante Ele vai levando a tri Só tri Igual eu falei Ele não levantou ainda As raças do porco Tá indo pro lado de lá Cortando a cana Nós estamos dando a volta Sol quente Sono Cansado Com fome Com sede Pra ele tá feio Esse cachorro atravessou aqui Ele vai levando a tri longe já Cansado Trabalho da reprisa Trabalho da reprisa Cachorro Tá pulando A maca Esse não vai sair Não vai sair Não vai sair Tá descendo Dentro do brejo Tá subindo De novo Você vai subir De novo Viu o porco pulando Ela passou Aqui depois do balão Mas tem um rascorrido O porco Pulou muito longe De vocês Pulo a uns 200 metros Vamos correr lá Dar a volta de carro Vê se mais cerca Peguei o carro Tô dando a volta A volta é longe Mas só pra ver Os cachorros já correr 10 km e meio Firme O companheiro já viu os porcos Ó onde que o porco correu Lá pra que serradão lá Caralho Que morro É muito cansado Juntamos a cachorrada Pra mim não foi fácil não Correu na cana Nós sem curso Os carros não tinham condição Demorou demais pra dar a volta Era que deu a volta Os porcos já tinham alongado Pra uma séria esquisita Não deu pra conta não Ó Ó quem tá na janela Tamo chegando aqui na casa Do William de novo Você viu o tanto que os companheiros Foi Nego Duro Paulinha Turma da equipe terrorista Miquel Azevedo Tamar Os companheiros Tudo tava igual eu 36 horas A mais Sem dormir Tinha caçado ontem Mesmo assim Foram hoje acompanhar Não matou porque não tinha jeito mesmo Porque acompanharada Fez Das tripos o coração Correu Subiu o morro Mas assim mesmo As nossas participações ilustres Da caçada de hoje Ó as digníssimas Raquel Você é pé frio Não é nada A Raquel que é pé frio E presepeira Por isso que não matou o porco Coitado Especedorzinho Que é fraquinho Só mata Só mata Só pega os porco Na trairagem Quer ver correr A traideza Bianca Você tá fazendo bagunça? Tá Tô vendo Essa cara sua Pô Equipe terrorista É só na ponga Com os cachorros Não mata não Miqueias Demorou demais Rodear o carro lá Se tiver rodeado A cangatinha Tinha trouxido A cachorrada Meia fraca também Na verdade A próxima vez Não vai caçar Com os cachorros Seu pão Quem que dobrou A serra lá Nós demorou Rodear os carros Se tiver rodeado Nós tinha pegado Quem que dobrou A serra lá Atrás do pão Miqueias Não bambeia não Tem sono não Meu filho 48 horas Sem dormir Aí a serra lá Esquisita Pra descer lá Vocês tem que ver A toada lá Tá mais Você cansou de rodear De um lado Do outro Ficar no carreador E o menino Queria me pôr no chão De todo jeito Rapaz Nós só tá apresentando Os cachorros Pros porco Rapaz Próxima vez Nós vai matar Né Willen A próxima vez Nós vai cercar Pra matar Aí vocês vai ver Hoje tá esquentando Só o sangue Hoje nós tá fazendo Só um aquecimento Só um aquecimento Aí Porque da próxima Aí É terrorista Vai acabar tudo Isso aí galera Não demos conta Mesmo não Mas na média Tá bom Ontem foi oito Hoje foi nenhum Então é quatro por dia Bringadeira Assim mesmo Nós estávamos muito cansados Chegamos tarde Demos conta De levantar um porco ainda O sol tá ruim Neném Dá um oi pra câmera Tá Demos conta De levantar um porco ainda Igual eu falei A companheirada Não desanimou Nenhuma A cachorrada Foi firme Também Mas é assim mesmo Não demos conta Valeu Espero que vocês tenham gostado Mesmo assim Tá tchau 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 Que vida boa Que você tá Apetitinho Olha tanto que o William Companheira ajeitada Olha Olha nós voltando pra casa Ai Olha o catetinho Olha O William vai passar Em cima dele Olha ele ali Olha o catetinho 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 Obrigado.